Você vai assistir a partir de agora a programação religiosa do seu canal 10 Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale Não deixa só, velando está Nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos Em suas mãos, segurando estará Graças a Deus estamos com o nosso programa Escalando Montanhas no ar pelo canal 10 Fernandópolis, São Paulo Que Deus esteja abençoando a sua vida, prosperando sua casa, em nome de Jesus Hoje nós estamos contentes por muitas coisas, mas especialmente por causa da chuva que caiu em Fernandópolis nesses dias Tem caído uma chuvinha saudável, aquela coisa tremenda E não é uma chuva perigosa Então graças a Deus, glorificamos a Deus Nós vamos ler Filipenses 4, 8 e 9 E fazer a meditação que nós fazemos diariamente Filipenses 4, 8 e 9 Vamos ler Finalmente irmãos, tudo o que é verdadeiro Tudo o que é respeitável Tudo o que é justo Tudo o que é puro Tudo o que é amável Tudo o que é de boa fama Se alguma virtude há Se algum louvor existe Seja isso o que ocupe o vosso pensamento O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim Isso praticai E o Deus da paz será convosco Amém Passagem exortativa Ele está respondendo em que devemos pensar Porque conforme nós pensamos num assunto Depositamos muito tempo nisso Gastamos, investimos muito tempo pensando naquilo Aquilo vai se tornando parte da vida da gente Então quando ele diz que nós devemos pensar nessas coisas Deus não está nos recriminando simplesmente Punindo Não Ele está dando caminho Para que nós sejamos mais bem sucedidos Melhores Tenhamos mais paz de consciência Paz interior São muitos os benefícios Não tem nenhum malefício em seguir isso aqui Mas tem muitos benefícios Então ele diz São oito itens Que ele cita no versículo oito Versículo oito com oito itens O primeiro Diz que nós devemos pensar em tudo o que é verdadeiro A concentração Nas coisas boas Verdadeiras Vai nos ajudar Porque nós sempre somos afetados Profundamente afetados Pela maneira como pensamos Em que pensamos Nosso pensamento nos afeta diretamente Então ele diz Pense em tudo o que é verdadeiro E também porque o pai da mentira é satanás Esse satanás é o pai da mentira Então se eu penso em coisas que não são verdadeiras Eu estou sendo alimentado com um produto satânico E isso vai fazer mal para mim Não é verdade Segundo Ele diz Nós devemos pensar em tudo o que é Respeitável Se Se é respeitável Se gera Uma situação Respeitosa Então eu devo pensar nisso Porque se eu pensar em uma coisa que não é respeitável Que vai quebrar isso aí Vai fazer mal para mim Um exemplo Uma pessoa fica pensando na mulher do vizinho Ou no marido da vizinha Porque é lógico Né? Isso não é respeitável Entendeu? E isso aí vai fazer mal para aquela pessoa Não traz benefício algum Não traz conquista alguma Mas traz malefícios Então se eu quero um benefício muito grande Eu vou pensar nas coisas que são respeitáveis O que é verdadeiro O que é respeitável Um terceiro item que ele diz Que devemos gastar tempo pensando É Em tudo o que é justo Porque a gente pensa muito em coisas injustas Coisas que vão prejudicar alguém, por exemplo É injusto isso Não deve Quando eu penso mal de uma pessoa É injusto Quando eu falo mal de uma pessoa É injusto Quando eu deixo de pagar o que eu devo para aquela pessoa É injusto E diz Eu devo pensar em tudo o que é justo Com respeito aos nossos relacionamentos Pessoais Familiares Se eu gasto tempo com isso Quem vai ser beneficiado Serei eu Eu serei beneficiado Não é Deus que vai ser beneficiado Eu serei beneficiado Também ele diz Que nós devemos pensar em tudo o que é puro Que a impureza Detona Com as coisas Imaginem você Um depósito Uma caixa d'água De 50 mil litros Geralmente a caixa d'água da sua casa Geralmente ela é de 500 litros Eu estou me referindo a uma caixa d'água de 50 mil litros Enorme Imaginem Jogar um litro de esgoto Nessa água Maravilhosa Essa água Mineral Você joga um litro de esgoto Em 50 mil litros de água Mineral Diz olha Não pense no que é Só pense no que é puro Porque se você misturar a impureza Tudo fica detonado Tudo Tudo fica contaminado Então minha mente pura Quer dizer Limpa Ela vai trazer bem pra mim Se o meu pensamento é impuro Lacivo, por exemplo Se o meu pensamento é impuro Com respeito a negócios, por exemplo Se o meu pensamento é impuro Com respeito ao trabalho E eu quero roubar meu patrão Então, por exemplo Eu serei prejudicado Porque nada na minha vida Na minha vida será puro Nada na minha vida será limpo É como se a água que eu estivesse bebendo Estivesse contaminada Tudo vai ser contaminado Certo? Também ele diz que nós devemos pensar em tudo que é amável Tudo que é amável Aqui fala do amor Gastar tempo com o amor Gastar tempo com as coisas As coisas do amor Tudo que se refere a isso Gastar tempo com isso Usar meu pensamento Para isso Imagine uma pessoa dessas Uma pessoa assim Quão abençoada Quão abençoada essa pessoa Se ela está gastando Seu pensamento com o amor Então o que sai da boca dela As palavras Os julgamentos As exigências E tudo mais Serão perfeitas Serão coisas boas Para ela mesma Para essa própria pessoa Que faz isso E para as pessoas que estão em volta Todos serão beneficiados Todos serão beneficiados Porque ele diz Nós devemos amar Aliás, nós devemos pensar Em tudo que é amável E agora as duas últimas Palavras são interessantes Ele diz Que nós devemos pensar Em tudo o que é de boa fama Em tudo o que é de boa fama A própria televisão Canais abertos Principalmente Eles têm horários De fofoca Eles têm horários inteirinhos De fofoca Duas horas Quanto? Uma hora? Meia hora? Fofoca Fofoca falando No meu celular tem Na primeira página Na primeira página Vem muitas notícias Mas uma das coisas Que mais vem E eu não gosto daquilo Não quero ver aquilo Mas vem Fofocas No meu caso Vem Muita fofoca Do mundo gospel Porque o celular Descobriu Que eu estou no mundo gospel Então Ele traz aquelas fofocas Fulano fez isso Fulano não sei o que Tá, tá, tá E contando Aquela porcariada Toda Que acontece Nas vidas das pessoas Normalmente Acontece com qualquer um Eu não quero saber Disso Das vidas dos outros São as dificuldades Que eles estão enfrentando Os problemas Que eles estão passando As dores Que eles estão passando Então Ele diz Tudo que é De boa fama Ocupe o seu pensamento Mas o que é De má fama Não deve ocupar O nosso pensamento Eu serei livre De muitas coisas E a última palavra A oitava Ele diz Se há Algum louvor Se há Algum louvor Então Ocupe sua mente Com isso Então a pessoa Faz muitas coisas erradas Mas faz Algumas certas Uma, duas, três coisas certas Ocupe o seu pensamento Nessas coisas certas A cidade tem problemas Mas não se ocupe Em todos os dias Ficar falando mal Dos buracos da rua Todos os dias Ficar falando mal Que faltou energia O mês passado E não sei o que Vamos nos ocupar Com as coisas boas Exemplo A nossa cidade Não tem furacão Exemplo Se diz Ah, mas isso não importa Claro que importa, querido Claro que importa Aqui a terra não treme Várias coisas Aqui não cai giada E quebra o telhado E arruma uma encrenca Lascada Você tem que fazer Casa especial Senão ela não for porta Não Então tem tantas coisas boas Tem liberdade Você pode caminhar Andar de bicicleta E tal Ocupar o pensamento Em coisas Que são de De boa fama Que Que Coisas Que Tem louvor Para falar Oh, que bom Beleza Esse 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 político aí Tem coisas boas Que a gente só se Se concentra No mal No mal No mal Ele é ladrão Roubou, roubou, roubou E a gente não se cansa De falar roubou, 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 roubou E fica parecendo O roubou, né? Porque fala demais E ele diz ainda O apóstolo está falando o seguinte O que você aprendeu Recebeu Ouviu E viu em mim Pratique 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 O que você recebeu de mim O que você viu em mim Você ouviu de mim Que você aprendeu comigo Pratique Então o Deus da paz Vai encher a sua vida Vai estar com você Vai estar com você O Deus da paz Estará com você É isso Essa é a promessa Vamos receber essa promessa Mas vamos nos preocupar É fazer a vontade de Deus Que é boa Perfeita e agradável Conforme Filipe Santo Para que a nossa vida Tenha valor Diante do Senhor Em nome de Jesus Amém Assim meu querido Minha querida Que Deus esteja nos ensinando Essas coisas preciosas Fique na paz Você assistiu aqui No seu canal 10 Nossa programação religiosa Amanhã Estaremos de volta No mesmo horário Muito obrigado Pela sua audiência Pois o Deus da montanha É o mesmo do vale Não deixa só Velando está Nas tristezas Nas lutas Nos piores momentos Em suas mãos Segurando estará Meu amigo Que se acha no vai